Alô, quem é? Tá picotado. Mano, mas tem alguém aqui? É o palhaço, amigo. Que palhaço? Ô, Turi! Você ouviu o barulho mesmo? Mano, escuta aí, mano. Isso aqui é uma batida no portão. Aí depois eu fui lá, abri, não tinha ninguém. Depois eu escutei mais batida. Fiquei com medo e fiz uma foto extraída. Mas nada mais depois disso que você voltou a andar? Nada mais, mano. Eu não sei, tem mó barulho na pista de skate, mano. É, porque a pista faz muito barulho também, né? Mas eu precisava distrair, mano. Eu tava com muito medo e precisava distrair, mano. Vou lá falar com a Maria de novo, peraí. Se eu ouvir qualquer coisa, vou deixar aqui aberto, você dá um gritão. Deixa, eu grito, eu vou sair correndo. Você vai falar... Que eu tô com a câmera, fechou? Vou lá falar com o Feio e com a Maria também. Ou, ele falou que escutou mesmo, que não é zoeira. Não, mas eu acho que ele tá com medo mesmo. Porque eu falei com ele e ele ficou assim pra mim, ó. Tipo, sabe? Ele tá com medo mesmo, ele não tá zoando, não. Gente, vocês não devem estar entendendo nada. O Turi falou pra Maria que escutou um barulho no portão. A Maria me contou, só que aí a gente tava deduzindo que era uma zoeira do Turi com a gente. Só que, meu, ele tá meio assustado. Tá ligado? Tipo assim... Ele gosta de ficar trolando, mas o Turi não fica brincando com essas coisas. É, e outra coisa, ele tem medo de mim. Se eu chegasse lá, Turi, e aí, tá brincando? Ele ia falar, não, João, é zoeira e tal. E mesmo assim, ele... Quer saber se é verdade? Vamos dar a volta. Vai lá você, que eu vou ficar falando com ele. Você baixa no portão. Porque se ele escutar e ficar com medo, quer dizer que é verdade. Entendeu? Oi. Pode ficar aqui. Caiu mesmo. Ou vai lá, vai lá, rapidinho que eu vou ficar aqui. Não, pode ser por aqui mesmo, não vai nem ver. Pode ser por aqui mesmo. Porque, gente, pode ser uma zoeira, entendeu? Ou pode ser um anônimo também, mulher de branco, não sei. Será, mas o anônimo não iria te avisar. O anônimo manda mensagem. A mulher de branco já faz tempo também que sumiu. Então esse é o problema que a gente sabe nunca quem é. Nunca? Calma aí, vamos esperar. Não, pera, pera, pera. Não, pera, pera, pera. Pode, 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 não. Ai! É verdade. É verdade, ele não ia mentir assim dessa forma, não. Mãe. Para, pera. Se eu vejo uma pessoa morrendo, a gente quer fazer o que, mano? Estou no barulho, né? Ah, você chegou a ver a Maria. Não, agora é sério. A gente está achando que você está trolando a gente. O barulho do portão. É. Eu? É que você falou que escutou barulho no portão, a gente acha que é zoeira. Você escutou mesmo. Você escutou de verdade. Eu falei na mão de sinceridade com a Maria, mano. Eu estava com o maior medo aqui. Comecei a dar esse skate pra se extrair, mano. E como foi o barulho? Tipo, foi muito forte ou foi tipo... Barulho normal de portão. Igual a Maria bateu. Daí eu fui andar do skate. Mano, vamos lá pra dentro. Pode ser anônimo, pode ser alguma coisa. Só que vamos ficar juntos. O anônimo ali não bate. Ele manda mensagem. Então, mas pode ser mulher de... Vamos lá pra dentro e a gente espera, tá ligado? Vamos pra lá. Eu lembro que você escondia ali e agora tem a pista com as coisas. Ah, mas dá pra passar, né, meu? Não tem essa. Do jeito que ela... E ela tá aqui e tá lá ao mesmo tempo. Vamos aí. Vamos lá pra trás. Vamos ficar todo mundo junto, gente. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tudo barato, tudo barato. Fica aí sozinho pra você ver. Porque assim, eu tava passando do quarto do João pro meu quarto. E eu olhei rapidamente na câmera e eu vi alguém passando na frente de casa. Tipo assim, eu vi alguém na frente de casa. Olha. Aqui tá o quarto do João. Daí eu fui passar e eu olhei pra câmera. Na hora que eu olhei, eu vi alguém mais ou menos aqui, sabe? Não, é uma pessoa, óbvio. Mas eu não tenho que ter certeza do que eu vi. Mas eu vi alguma coisa na câmera. Isso eu tenho certeza. Não sossega. E como eles tão lá embaixo, vou lá ver se eles viram também. Ô, pessoal! Pessoal! Vocês viram na câmera? Vocês viram na câmera? Eu vi alguma coisa na câmera. Alguma pessoa, mais ou menos. Alguém parada. Na câmera! Ô, João! Oi! Ó, a Mariana tá falando que viu coisa de lá fora na câmera. Eu vi alguém, tipo, na câmera. Mais anônimo, alguma coisa? É, não. Não sei do que eu vi. Eu só vi alguém estranho, perto de portão. Agora? Uhum. Eu tô passando do seu quarto pro meu. Daí eu vi. Você tava aqui, você não viu nada? Mano, eu tô conversando com a Dey com a minha mãe. Chamei aí pra lá. Na frente mesmo, aqui? Na frente, na frente? É isso aí. Próximo? Próximo do carro ali? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tô falando com a minha mãe. Eu tava falando com a minha mãe que eu adei. Então nem tava vendo nada. Aí eu falei, ué? Cuidado, ele vai grudinho. Não, mas... É verdade. Fica... Fica alguém na... Não, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ia falar pra alguém ficar na câmera ali, mas vamo ali. Pior que eu não tenho nem ideia do que é. Eu também não. Porque tipo, não faz o jogo do anônimo, nem da mulher de branco. Pior que eu tô com medo de abrir agora. Eu não vou abrir, mano. Sabe quando você vê rápido? Vamos ver se a gente escutou alguma coisa. Tinha alguma coisa? Tinha, tinha. Certeza que tinha. Aqui na frente. Então, se tivesse só alguém na frente... Não, nem vamos abrir, nem vamos abrir. Não sei o que. Deixa eu te falar uma coisa. Se tivesse alguém aqui na frente, normal. Alguém pode passar. Alguém pode mexer no lixo. Só que o Turi ouviu batida. Já tava com medo antes. Aí depois a Maria viu o negócio, entendeu? E por que o cara ficaria parado na frente da casa? Não, a gente veria na câmera agora, entendeu? Eu vou entrar rapidinho. Fica de boa. Eu não vou nem ver muito. Só vou... Só vou lhe abusar. Esse porco tá quebrado, meu. Vai. Não. Vai de boa. Vou só botar a cara. Só botar a cara. Não? Não. É, tipo assim. O carro tá ali na rua e tal, mas eu nem vi nada atrás de carro. Nem nada. Só que também nem morreu. Eu vi um monte de uma pessoa. Vamos ficar olhando. Eu também não paro com o carro. Vamos olhar a câmera. Será que alguém querendo brincar da nossa cara? Mas quem brincar? Pô, olha... Depois vê seu celular, Maria. Tá no celular de mim. Pra ver o anônimo, alguma coisa, tá ligado? Nada. Nada do meu também. Nada do meu também. Tipo assim, mulher de branco não manda mensagem nenhuma. Só que tipo, não faz o jogo dela, sabe? Ela é tipo um... Ela já chega. É um fantasma, tá ligado? A gente não vê ela. É puf, luz apaga. A gente já sabe o que é. Agora isso é estranho mesmo, de verdade. Será que a gente tá aqui? Eu acho que é mais fácil de tintar. Não, vamos lá. É mais fácil de tintar. Porque aqui a gente escuta barulho. Pode ser barulho de qualquer coisa. Lá dentro, que nem a Maria viu na câmera, a gente vê. A gente consegue tentar se comunicar pelo telefone. Sei lá. Vamos lá pra dentro, geral. Aqui tá minha mãe e o Adê aqui embaixo. Vou falar pro Adê ficar olhando nessa câmera. A gente fica na outra, tá ligado? Porque como eles estão aqui embaixo, sobe lá. Adê, a Maria falou que foi alguém aqui na frente. Fica de olho nessa câmera aí. Você vai comer aqui? Tinha um cara abaixado há um tempinho atrás ali mesmo. Você viu mesmo? Tinha. Não, só que o problema é, o cara abaixado, beleza. Normal. Só que o Turi falou que há um tempo atrás ficou escutando batida no portão. Você fica aí, olhando? Beleza, vamos lá. A gente sobe. Ah, porque pelo menos a gente divide, tá ligado? Aqui é ruim a gente ficar, sei lá. Ou vamos ficar tipo dois aqui, dois em cima. Porque a gente aqui junto, a gente conversando, às vezes, que nem a gente tá aqui conversando. Do nada, pum. Não vi. Que nem eu tava conversando com o Adê, ele viu o cara, mas eu não vi. Será que é anônimo? Então, não faz o jogo do anônimo, né? A gente olha o celular, a gente olha tudo. Não faz o jogo dele, esse que é o problema, tá ligado? Será que eu tô com medo agora? Pior que eu também. Acho que a gente não precisa subir não não, vamos ficar aqui mesmo. Vocês ouviram? Atende aí, atende aí. Atende aí. Alô, quem é? Deixa de longe, deixa de longe. Quem que é? Ah, amigo, tem alguma coisa aqui. Será que é o anônimo? Papai, você não é anônimo? Alô, quem é? Alô, quem é? Alô, quem é? Tá picotado. Mano, mas tem alguém aqui? É o palhaço, amigo. Que palhaço? Parei de gravar, parei de gravar, eu tenho que focar, parei de gravar. Calma, eu não consigo focar. Atende, 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 manilho. Quem é? Certeza que é? É, aqui, amigo, a roupa é igualzinho. Quem é? O que você tá falando? Quem é? É ele? Não dá pra ver. Deixa eu falar, deixa eu ver. Oi. Oi. Aqui, aqui é a cabeça. É ele mesmo. Era um cabelo vermelho, não era? Era. Olha aqui. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Mano, você é louco, eu não sei o que que é esse cara. Eu não tatuei ele, João. Não, eu tô falando sério. Você não tatuei? Eu tô falando sério. Eu não vou fazer o trampo dele. Ele te considera que, na verdade, ele tá com muito beleza. Um bebê. Mano, é mesmo? Será que ele veio atrás de Pepe?